Música Brando com o couro celeste Vem-nos de longe o rumo Voz de suspir e de além Voz inefável de amor Eia que após tempestades Venha bonar sem bala O coração perturbado Dando-lhe calma sem paz Oh doce voz Que me vê embalar Meu coração vem Senhor Confortar Se no crepúsculo da tarde Podes adiante Com desanimes e logo Há de brilhar E se nas lutas da vida Sentes tristezas e dor Há de raiar novo dia Cheio de luz e dor Cheio de luz e do sol Doce voz Doce voz Confortar Dando-lhe calma sem paz